E aí, tranquilidade? Aqui quem fala é o Inê e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vídeo é o seguinte, mano, no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma animação. Não, mentira, na verdade é um episódio de um movimento de um anime chamado Nanatsu no Taizai. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fã de Nanatsu, ou acompanho o mangá. Eu já tô vendo um anime também, que tá uma porcaria, mas eu tô vendo, tá? Eu sei que tá meio ruim, mas eu tô vendo. Tá, eu sei que tá muito mal desenhado, mas eu tô vendo. Eu sei que muita gente não tá gostando, mas eu tô vendo, entendeu? Tipo isso aí, brincadeira, tá bom? Brincadeiras à parte, mas Nanatsu no Taizai tá uma porcaria de desenho, mas tudo bem. Mas a história continua legal, tá ligado? E por causa disso eu pedi pro meu editor que ele fizesse um resumo desse episódio que saiu. Na verdade ele saiu faz um bom tempo, só que eu tava com um baita de um medo de assistir ele, porque eu tava com medo de tá muito ruim e eu me decepcionar de novo como fã. Mas, tá aqui pra sofrer, né? Então vamos logo lá pro vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o gostei pra mais. Lembrando que esse vídeo tem o risco de ter spoiler. Porque igual eu já falei, eu tô no mangá, às vezes eu vou soltar uma coisinha ou outra pra que vocês possam entender e vocês não fiquem perdidos, tá ligado? No anime nem nada, então pode ter spoilers. Então se você tem medo de spoilers, se você não gosta de spoilers, é só pular o spoiler, tá? Mas quando for pra ter spoiler, eu vou avisar vocês, não vai ser algo tão pesado, né? Vai ser um spoilerzinho de lá, então vamos lá pro vídeo. Vamos lá então, preparados pra mais um episódio daquele anime que todos nós amamos, mas a animação é uma porcaria, quer dizer, a animação é muito boa, desculpa. Enfim, eu não sei se vocês lembram, mas no último episódio, é isso aí. Eles estavam falando sobre o Meliodas ter visto o Rei Demônio nos olhos do Hulk. E finalmente, isso vai ser revelado. Eu falei isso no episódio anterior, tá ligado? Mas no anime tá revelando agora isso. Vamos lá então, vamos ver como que eles vão, vamos ver como que a Merlin vai falar isso pra todo mundo. É, mas a real ela falou que é a maior tranquilidade, né? Bacana. Ah, não, eles estão falando sobre hipopurgatório através do Hulk, velho. Nossa, agora vai explicar a história do pai da Merlin. Finalmente. Caraca, ninguém falava sobre o pai dela, velho. É, meu pai é sábio, ancião da... Mano, o pai dela era muito zika, tá ligado? Aqui, ele ficou meio louco. É, é, meio, meio, tipo, muito louco. Tipo, muito, muito louco mesmo. Vocês vão ver por quê, velho. Sim, sim, é isso mesmo. Ele foi pro inferno, tá? É isso mesmo que ela tá falando aí, ele foi pro inferno. E pra ela foi um minuto só, mas tipo, pra ele foi, sei lá, anos. Sei lá, muitos anos. Mano, imagina isso, velho. Em um minuto ela viu o pai dela, tipo, de novo a velha. E o pior, imagina tudo que o pai da aula viveu, velho. Olha isso, mano. O purgatório é o pior lugar do mundo, Naratsun Taizai, pra você ir. Não deve ter lugar pior que o purgatório, Naratsun Taizai. Eu só queria saber como que ele voltou vivo, na moral, porque é um lugar onde não tem nem como você respirar direito, mano. Como é que esse cara voltou vivo, velho? Tipo, o humano não consegue nem respirar, mano. E tipo, o calor lá é tão alto, que o, sabe, tipo, o teu corpo derrete. É bizarro saber que esse cara voltou vivo. Isso não explicou ainda nem no mangá como que ele voltou vivo, como anda a real. Acho que ele era tipo um sábio. Deve ser isso, mas só essa explicação foi muito idiota, na moral. Eles estão falando sobre recuperar as emoções do Neliodas. Isso vai dar um problema, hein? Ah, isso vai dar um problema. Vocês vão conhecer... Ah, um spoiler bem básico. Vocês vão conhecer um personagem novo. Quando o Ban for pro inferno. E for pro purgatório, no caso. Vai aparecer um personagem novo, vai ser muito importante. Tipo, muito. É, você é imortal, o único que tem chance de viver lá. Fora isso, todo mundo que pisa lá morreria. Vem, confia no Ban, na moral. Hum, você não consegue nem fazer isso? Como vou bater a mulher que eu amo? É, mano, esse cara. Na moral, velho, o Ban é um dos meus personagens favoritos, velho. Tá entre Ban, Zeldris, Meliodas, por causa da história dele. E Scarnum. É um dos meus personagens favoritos, velho. Eu gosto muito. Especialmente do Ban, mano. O Ban e o Zeldris, mano, eles são muito da hora. Oh, falando em Zeldris. Olha quem chegou no castelo. Ah, Meliodas, moleque. Eu tava louco pra essa cena. No último vídeo que eu fiz de resumão, eu falei pra vocês que ela ia acontecer. E sim, ela vai acontecer, eu só quero ver como que vai acontecer. Porque agora é a batalha entre os três irmãos, tá ligado? Tipo, dois irmãos, né? O outro não pode. É a minha opinião. O outro não pode. Coitado do Chandler, mano. Mano, ele é tão forte, mas tipo, ele é tratado igual um idiota, mano. E ele é forte pra um caramba, velho. Todo torto. Nossa senhora, o cara tá andando com a cabeça travada, velho. Parece um boneco de filme de terror. Muito travado. É, amigo, é um básico que não quero, Meliodas. É, porque eu tenho a sensação de acontecer, né? Porque você já encontrou ele antes. Você já encontrou ele antes, só que ninguém lembra disso. Ai, que raiva que me dá, mano. Ninguém lembra disso ainda. Eu não vou dar esse spoiler porque ele é gigantesco. E ele vai ser deixado pro final da terceira temporada, que é essa que a gente tá assistindo agora. Muito provável. Então eu não vou dar esse spoiler pra vocês. Mas tem coisa aí, tá ligado? Tem muita coisa aí. Pra Elizabeth já saber quem é o Starosso, pra Starosso já meio que saber quem é ela. Tem muita coisa aí. Ela quer trocar o trono pela Elizabeth. Chandra já ficou maluco de felicidade. Mas é claro que o Meliodas não vai aceitar, né? Ele é muito zica. Pode falar. Olha lá, os dois já contra ele. Era isso que eu queria ver, mano. Oh, no mangá ficou muito da hora que ele, tipo... Aí pintou isso. Vamos ver. Toma. É isso mesmo, mano. É, mas o mangá tá mais bonito, né? Mas não tá feio aí também, não. Hum, olha lá. O saco que tá fora, maluco. Vaza. Ha, boa, Meliodas. Mano, é esse Meliodas que eu gosto, véi. Esse Meliodas é incrível, mano. Na moral, o poder do cara é um absurdo, véi. Ah, Zé, não tem como, véi. Seu irmão mais velho é embaçado, não dá, mano. Você é só um caçula. Não tem como, mano. Não tem como, véi. Você é só mais um, entendeu? Você é só... Você é legal. Você é gente boa. Gode de você. Mas o Meliodas, ele é o principal do bagulho, véi. Ele é absurdamente forte, mano. O cara acabou com os Zéltris. Vocês têm noção? Porque ele acabou com os Zéltris e com o Starossa. Mexindo duas mãos só, véi. O absurdo e forte que esse maldito é. E ele só parou porque a Elizabeth pediu. O Starossa é doidinho, mano. Na moral, ele é doidaço. Ele não é nem doidinho, ele é doidaço. Sério, ele é doidaço. Mas não tá tão mal animado assim, na moral. Tá melhor do que antes. Eu vou parar da porquê ele que tava antes. Eu tava até com medo que não dassem cenas de voados. Ele se resumou. Mas não tá, não. Tá bem resumido e tá umas cenas bem animadinhas até. Bem dane-se, o Meliodas, né? Tipo, bem dane-se mesmo, né? Cara, eu quero me tornar o rei do demônio. É isso aí. Se você não quiser, eu vou te arrebentar. E é isso. Os dois trocando tapa. Mano, melhor você trocando tapa nele e usando uma mãozinha só. Opa! Toma! Caraca, que irado, tio! Caraca, mano. O bicho é absurdamente forte. Ah! Olha, agora vai vir um momento que eu vou dar um spoiler pra vocês, tá? Mas é bem pequeno, beleza? Isso que o Meliodas fala no ouvido dos Eldris é falando pros Eldris que ele vai ajudar no resgate da namorada dos Eldris porque os Eldris só quer se tornar um rei dos demônios pra ser um rei dos demônios justo e pra liberar o amor da vida dele que é um vampiro que eles tiveram que selar há anos atrás porque deu problema pro rei dos demônios, tá ligado? Então é isso que o Meliodas promete. Ele fala que a menina não tá morta e que ele vai ajudar ele a recuperar ela. Ele só quer o poder mesmo pra liberar a Elisabeth. Mano, é muito irado, velho. Eu acredito que só aquilo de tempo ele falou tudo isso, mas... É mais ou menos isso que eles falam no que eles explicam no mangá pros Eldris aceitarem o Meliodas porque o Meliodas, tipo, o Meliodas fala que vai recuperar a namorada dos Eldris. E agora os dois saem atrás de buscar os mandamentos. Estourou o saluco da cabeça já pensando em roubar os mandamentos pra ele e os Eldris pensando em ajudar o Meliodas mesmo porque o Eldris quer a namorada dele em volta. Ah, que bonitinho esse Hulk, velho. Se não fosse um demôniozinho, né? Caraca, mano, eu tô muito tirado pra ver isso, velho. O Ban ir pro purgatório, mano. Isso vai ser muito da hora. Nossa, o Ban tá bem animado, na moral. Nossa, o Sean aqui embaixo de mim, eu tô flutuando. Você tá caindo. Você tá caindo no purgatório, amigão. Não é que você tá flutuando. Você tá caindo mesmo. Que cabeça. Ah, olha a conversa do Meliodas com a Elisabeth. Ah, verdade. Nessa altura do campeonato, o Meliodas já tá quase sem os sentimentos dele, mano. Então, tipo, tudo que ela falar pra ele não vai valer muita coisa, tá ligado? Quando ele tá no modo assalto, os sentimentos dele meio que desaparecem. Tipo, ele tem a promessa com ela, mas ele, tipo, não tem mais tanto sentimento, tá ligado? Ele só sabe que ele tem que cumprir a promessa. É só isso. Enquanto isso, ela ama ele pra cara, no Babel. Mano, a história de Natan Taz é muito linda, sério, velho. Mas, se você se tornou o Magin-Ou, você vai ver se você. Você também sabe, né? O Magin-Ou é um grande poder. A voz dele muda também, é muito grande. Existe, provavelmente não poderia ficar imitado, mas é. Se você tiver o poder de ver os demônios, tem que ir pro purgatório. Porque você não pode viver no mundo normal. Que dó, mano. Caramba, velho. Que dó, velho. Que dó, mano. Essa mãe é esposa, você traz o amor pra mim que ela vai conhecer. É verdade, toda vez que ela renasce, ela se apaixona pelo melhor, isso é da maldição. Mas, se for quebrada, esses sentimentos são apagados. Verdade. Tipo, na teoria, sabe? Porque é da maldição isso, ela amar ele também. Ela se encontrar com ele e ter um amor por ele. Não é tipo, ela, é ela mesma, sabe? É da maldição. A história é muito boa, velho. A história é muito boa, velho. Desativou o assalto. Ai, agora ele vai ficar mais gentil. Mano, se liga, olha a diferença. Agora vai mostrar ele no modo assalto, tá ligado? Olha lá, já era. Voltou pro seu modo assalto. Tá vendo? Quando ele vira no modo assalto, ele já... Já era, acorda todas as emoções dele, mano. Imagina, velho, o amor da tua vida é falar isso pra você. Ah, é? Então é pra bater, então? Então olha como ela vai bater nele. Então é pra bater, então toma. Pediu pra apoiar. Pensou que ela ia fazer o quê? Ia parar? É, Meliodas. As mulheres são duras. Desculpa eu te falar isso, cara. Descobri do pior jeito também. Da hora. E assim chegou o final do episódio 17. Eu acho que eles não tão enrolando tanta terceira temporada quanto eu pensei que enrolaria, mas ao mesmo tempo eu pensei que ia ter mais coisa. Creio eu que vai terminar a temporada no Starossa fazendo algumas besteiras. Creio eu. Vocês já viram que ele quer fazer besteira, então deve terminar assim a terceira temporada. Porém, eu vou deixando o vídeo por aqui. Na minha opinião, velho, o Nanatsu Taizai não ficou tão mal desenhado nesse episódio. E na opinião de vocês, comenta aí embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. Na minha opinião não ficou tão mal desenhado assim, tá ligado? Ficou melhor do que muito episódio. Esse episódio aqui tá melhorando já. Mas é assim. Até o próximo vídeo. Se tiver gostado, deixa aquele gostei pra mais. Comenta aí embaixo o que você achou, tá ligado? Desse vídeo e também do episódio de Nanatsu Taizai. Mano, eu achei que o episódio ficou muito da hora, mano. A história tá muito irada. Os desenhos tão meio cagados às vezes. Mas tá melhorando. Bem Deus que vai melhorar, tá ligado? Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou, tchau. Deixa o gostei pra mais reacts aqui no canal. Que isso me ajuda muitíssimo mesmo. E comenta alguma coisa. Até o próximo vídeo. Fui!